Fala pessoal! Na aula de hoje eu vou falar para vocês sobre calibração de manômetro. A gente tem aqui uma bomba da Salve Casa Grande, uma das melhores bombas do mercado, a modelo S6001. Ela vai de menos 0.35 gramas até 1.200 quilos. Então ela serve para fazer calibração, inclusive não só de manômetro, como também de manovacômetro. Bom, vamos lá! Como que é composto a bomba? A bomba é composto por um timão, para que você possa tirar a pressão e injetar a pressão. E ela é composto por um cilindro principal e por dois vasos comunicantes. E na parte central eu tenho aqui uma válvula agulha, que tem a finalidade de colocar líquido nesse recipiente. Para pressões baixas nós usamos água. Para pressões altas é aconselhado você usar glicerina ou você usar um óleo bem fino, devido a alta compressibilidade do óleo, para fazer com que chegue a pressões bem altas. Esta bomba, ela trabalha com o princípio de Pascal, equilíbrio de forças. Importante lembrar que o manômetro que você vai calibrar é o manômetro que está no seu processo. Quem determina o prazo de periodicidade de calibração é justamente o grau de precisão do seu processo, que pode variar em um mês, três meses, seis meses ou até mesmo um ano, dependendo da leitura que o operador faz. Por exemplo, se ele verificar, constatar que a leitura não está batendo com as últimas leituras do processo, é bom sempre estar fazendo uma calibração desse manômetro. Quando você for calibrar um manômetro, é importante verificar a sua faixa de pressão. Neste caso, eu tenho um manômetro de 0 a 7 kg ou de 0 a 100 psi. O manômetro padrão possui uma escala espelhada, para que você possa fazer a calibração e evitar o erro de paralaxe, ou seja, você ter uma precisão com exatidão. Importante lembrar que a pressão do manômetro tem que ser sempre acima do valor que você vai calibrar, para garantir que você tenha uma precisão de calibração. Agora eu vou mostrar para vocês como que se prepara a bomba de calibração. Bom, eu tenho os dois vasos comunicantes, eu tenho o cilindro aqui principal, que faz a equalização de pressão, e eu tenho a válvula agulha no meu recipiente para poder colocar o líquido, no caso a água. Eu vou estar soltando aqui a válvula, para abrir a tampa, para evitar que entre ar. Vou estar tirando a válvula agulha e eu vou estar colocando a água aqui dentro do meu recipiente. Eu coloco um pouco de água e aí o que eu faço? Eu viro o timão para a esquerda, para puxar toda a água que tem aqui no reservatório para esse cilindro principal. Aí eu vou estar fechando a parte de cima com a válvula agulha, para garantir que não entre ar no meu processo. E aí o que eu vou estar fazendo? Eu vou estar virando o timão e vou garantir que as duas pressões dos vasos comunicantes sejam iguais. Vou estar tirando um pouco de ar. Quando o fluido apontar aqui na parte de cima, está pronto para fazer a calibração. Quando eu vou estar inserindo os manômetros para fazer a calibração. Agora que a bomba está preparada, eu vou instalar os manômetros. É importante lembrar que cada manômetro possui uma conexão. Há necessidade de você colocar adaptadores aqui na bomba, para que você possa fazer a instalação correta. Eu vou estar instalando agora o manômetro que eu vou estar calibrando. Então eu vou estar colocando ele aqui. Eu coloco do lado esquerdo o manômetro, porque eu vou estar calibrando ele. Então eu vou usar uma chave aqui para fazer um aperto, um pequeno aperto. E agora eu vou estar instalando o manômetro padrão. Então eu vou estar colocando ele aqui no lado direito da bomba. O importante é sempre obedecer a conexão, para que não tenha vazamento. Dá um aperto. Está pronto, pessoal. Então está pronto para fazer a calibração do manômetro. O que seria a calibração? É a comparação do seu manômetro de processo com o manômetro padrão. Importante lembrar que esse manômetro padrão, ele tem que ser enviado para o IMETO. Ou seja, para o INPE, o Instituto Nacional de Pesos e Medidas. Ele vai fazer a calibração e vai rastrear o manômetro. E vai garantir que o seu manômetro realmente está bem preciso para poder fazer a calibração. Na próxima aula, eu vou estar mostrando para vocês como se faz essa calibração. Para que você possa fazer uma calibração, é necessário uma chave de correia. Ou chave para abrir filtros de automóveis. Com isso, você garante uma segurança na abertura da tampa do manômetro e não quebra o vidro dele. E também é importante você ter um saca-ponteiro. Que garante que você consiga tirar o ponteiro para poder fazer todos os ajustes necessários. Que garante que você consiga tirar o ponteiro para poder fazer todos os ajustes necessários.